Nós estamos apresentando o programa Razão para Viver. Nós temos aqui a pergunta da nossa amiga ouvinte Márcia, que diz o seguinte. Quando iniciei a frequentar o racionalismo cristão, meu esposo não aprovou a minha escolha. Adquiri algumas obras, lia e deixava na mesa da sala. Com o passar do tempo, ele passou a ler os livros e, atualmente, frequentamos a doutrina juntos. Gostaria que meus filhos buscassem esse caminho também. São jovens, trabalham e estudam à noite. Pergunto, como despertá-los para o esclarecimento espiritual? Márcia, no seu relato, você coloca a sabedoria de que, para que uma pessoa busque a espiritualização, ela mesma deve ter o interesse em querer buscar a espiritualização. Quando você fez uma estratégia, sem saber, mas de forma até inconsciente, de colocar um livro disponível para que seu marido leia, sem colidir com as crenças ou qualquer tipo de filosofia que ele mesmo pudesse praticar na época, você fez o que o racionalismo cristão mais recomenda, que é dar exemplo, fazer pelo exemplo, mostrar como se deve ser uma pessoa espiritualizada pelo exemplo. E não impor nada a ninguém. Ninguém deve impor absolutamente nada a ninguém. É uma busca. Cada espírito, seja marido, seja filho, seja parentes, amigos, eles são independentes. Eles estão processando a sua evolução no planeta Terra de forma independente. É natural que um pai, uma mãe, queira para os seus filhos aquilo que entendem ser o melhor. É natural querer que as pessoas entendam o que é o racionalismo cristão e, principalmente, como o racionalismo cristão pode facilitar o processo de encarnação, trazer felicidade nesse mundo que é de luta pela sua evolução. Seus filhos, em oportunidades em que eles venham a interagir com vocês, a colocar um problema, é sempre uma boa oportunidade de colocar uma solução com base na espiritualidade. Então, deixe a procura acontecer, esteja preparada para transmitir aquilo que você aprendeu. E só temos condições de ensinar aquilo que aprendemos. Então, continue o seu processo de aprendizado, continue o seu processo de aprimoramento de si mesma, que, naturalmente, você vai conseguir transmitir esses ensinamentos, não só para os seus filhos, como para todas as pessoas que estarão à sua volta. Márcia, em seu telefonema, nos deixou ver que você tem uma família bem formada, esposo, filhos, enfim. E você luta pelo bem-estar de todos. Porém, Márcia, cada um tem a sua trajetória. E seus filhos já estão num caminho de entendimento, porque estudam, trabalham. E, com isto, não será difícil eles se espiritualizarem, porque não é só estudando uma obra espiritualista que as pessoas vão se encaminhar na espiritualidade. É sempre seguindo um caminho correto, sendo um cidadão de moral, que se está também buscando a espiritualidade. Isso você nos deixou bem claro dos seus filhos. Então, Márcia, dê tempo ao tempo. Eles vão chegar, porque o exemplo que você passa, e também agora o seu esposo, para os filhos, é um exemplo de dignidade, de honra, de compromisso com a família. E isso vocês estão passando para eles. Então, não se apresse. Como dissemos, dê tempo ao tempo, que eles chegarão, de uma forma ou de outra, a se espiritualizarem, a ter a compreensão que estão no mundo Terra, não por acaso, e sim para evoluir, para crescer espiritualmente. Tudo isto chegará o tempo para eles, e você, então, nesse momento, vai se sentir feliz de ter dado bons exemplos aos familiares. Márcia, você, estudando os livros do racionalismo cristão, tem já consciência do que somos, ou seja, espíritos aqui em evolução, dentro de um longo processo para adquirirmos conhecimentos, expandirmos os nossos atributos espirituais. Isso também está acontecendo com seus filhos. Eles também são espíritos. Eles também estão no mesmo processo. Quando você despertou para essa espiritualidade? Quando seu esposo despertou para a espiritualidade? Só para ficarmos nos exemplos que estão no seu entorno. Não foi ainda naquela idade que você gostaria que tivesse sido, e que você almeja para os seus filhos. Portanto, falam muito mais altos os exemplos, as orientações, aquela palavra carinhosa, aquela orientação de mãe, como se costuma dizer, para alertá-los sobre, muitas vezes, fatos, situações, ângulos que eles possam não estar observando. E nesses diálogos, nessas orientações, evidentemente que você vai estar passando o quê? Ensinamentos. Ensinamentos que você absorveu. Conhecimentos sobre a espiritualidade que você adquiriu e praticou. Porque de nada adiantam os conhecimentos, a leitura, o estudo, se as pessoas não os colocarem em prática. Daí o racionalismo cristão insistir tanto na prática dos ensinamentos espiritualistas. E dentre esses ensinamentos está o respeito aos nossos semelhantes, seus pontos de vista, suas escolhas, aquilo que eles pensam, as opiniões que expressam, principalmente quando estas são feitas de forma sincera, honesta. Portanto, nós temos que respeitar aquilo que chamamos de livre-arbítrio, a vontade. E também o tempo, o tempo que cada um está vivenciando. Seus filhos estão estudando, estão trabalhando, portanto, são pessoas honestas, receberam orientações honradas, continuarão recebendo essas mesmas orientações. Confie nisso, confie, portanto, na educação, nos exemplos que você e seu esposo estão transmitindo aos seus filhos. E, evidentemente, procurem sempre manter a harmonia no lar. Isto sim é de fundamental importância. Que as pessoas se harmonizem, se respeitem, se entendam e descubram cada uma per si qual a razão da família, qual o motivo de nós estarmos esses espíritos agora, neste momento, juntos, nesta mesma empreitada, nesta mesma luta. Por que dessas escolhas, embora muitos possam até nem aceitar que tenha havido escolhas em plano astral, não tem problema. O importante é que saibam que neste momento tem compromissos, tem objetivos, tem metas, tem, portanto, condições uns aos outros de se ajudarem. E é exatamente isso que cabe a todos os componentes de um lar. Portanto, Márcia, continue, continue firme nos seus propósitos de levar esclarecimento para o seu lar, principalmente através dos exemplos e praticando e praticando os ensinamentos do racionalismo cristão. Receba aqui de todos nós, Márcia, um fraternal abraço com votos de muita paz e muita harmonia para o seu lar. E, os amigos que queiram, a exemplo da Márcia, obter orientações do Razão para Viver, anotem o nosso WhatsApp mais 55 21 997 22 78 45 25